Música 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 Cora de Música Cora de Música Cora de Música Cora de Música Amém. A gente se ensou a te Olha o nome! A gente se ensou a te Olha o nome! Amém. 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 A gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá. Ah, bom, e aí eu vou, e aí eu vou. E aí